Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitares. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Se passares por Castela Velha, não deixes de visitar os seus rachados arqueológicos e o castelo. O núcleo histórico de Castela Velha, antiga Vila do Algarve, com as suas casas, igrejas e castelos, foi classificado como imóvel de interesse público. O castelo foi construído sobre uma elevação roxosa, que lhe confere uma posição do domínio e boa visibilidade da península e da costa do Algarve. A vila é acercada por oliveiras e oferece vistas emocionantes e espetaculares da sua falésia. Aproveite esta dica e vai visitar a Vila de Castela Velha.